Eu vou contar nessa moda um caso que aconteceu O que fez o casamento pro maior amigo meu Ela jurou ser só dele, tudo de vão prometer Mas não levou muito tempo seu juramento esquecer O rapaz triste chorando, joelhando ao pé do artar Pedindo perdão pro santo, saiu os dois procurar Reclamando a farsidade, jurando de se vingar No bairro do Pinheirinho é que foram se encontrar A desgraça que foi feita, nem é preciso falar Encaro duas cruz de cedro, foi pra marcar o lugar Por ser um pecado grande, nem a cruz não quis brotar O rapaz foi cumprir pena na prisão da capitão Hoje só existe o ranchinho que dá pena em pé de olhar E pra dentro da porteira, num pé de jacarandá Arguei e escreveu um letreiro, assim ficou escrito lá Neste rancho um foi pouco, mas três não pôde morar